Vamos agora falar aqui no programa sobre o Plano Safra, o programa do governo federal destinado ao crédito rural para agricultura que vai ser lançado hoje aqui no Piauí com a presença do ministro do desenvolvimento agrário e agricultura familiar Paulo Teixeira e desenvolvimento da assistência social familiar e combate à fome, o ministro Wellington Dias e o governador Rafael Fonteles. A solenidade vai ser daqui a pouquinho, às 11h30, no Palácio de Karnak e contará também com a presença de representantes de vários movimentos sociais. Eu estou recebendo aqui online no programa pelo Zoom a Regiane Tavares, que é secretária e vai nos falar um pouquinho sobre esse lançamento do Plano Safra. Secretária, bom dia, seja bem-vindo ao Painel Agro. O que está sendo preparado hoje entre as novidades do Plano Safra neste ano de 2023 e 2024 para o público piauiense? Secretária, seja bem-vinda ao Painel Agro. Bom dia, bom dia a todos. Você me escuta bem? Escuto, pode falar. Bom, o evento vai contar com a presença tanto do ministro do desenvolvimento agrário como do ministro do desenvolvimento social. Temos também a participação do presidente da ANATER, que é o órgão vinculado ao MDA responsável pela assistência técnica. Teremos também a assinatura de alguns convênios, um convênio específico com a Secretaria de Agricultura Familiar do Estado para investimentos na área da Cajucultura e também um convênio com a Secretaria Assada para investimentos também na área de assistência técnica. Nessa solenidade, a gente vai ter alguma apresentação sobre o aumento do crédito para a agricultura familiar? Pois não. Sim, nós vamos ter uma apresentação sobre o novo Plano Safra, que é um plano vinculado, destinado à agricultura, rural, mas que tem conta com 77 bilhões para a agricultura familiar em todo o Brasil. E a gente tem aí um aumento de 34% no valor desse plano. Cara, mais uma vez, sobre a questão do volume do crédito rural destinado à agricultura familiar, que também vai ser assunto hoje nessa solenidade do governo do Estado do Piauí. Exato, Denis. 77 bilhões destinados à agricultura familiar em todo o Brasil. Não existe, assim, um montante definido por Estado, mas sim pela capacidade técnica que cada Estado tem de elaborar para os seus projetos. Então, aqui no Estado do Piauí, nós contamos tanto com a equipe técnica da Assada, como organizações não governamentais que também trabalham com assistência técnica, e empresas privadas de assistência técnica, que auxiliam os agricultores na elaboração de projetos para acessar esses créditos. E o muito importante disso é que nós tivemos um aumento significativo do Pronaf B, que é um dos créditos mais acessados no Estado do Piauí, que ele sai de 6 mil, o limite máximo, para 10 mil reais para os homens, e até 12 mil reais para as mulheres, o que dá um incremento significativo, assim, na melhoria da produção desses agricultores e dessas agricultoras. Secretária, para explicar para o nosso ouvinte, nosso telespectador, como é que eles podem ter acesso após o lançamento desse programa, principalmente aí do Pronaf B, que a senhora acabou de falar? Eles precisam entrar em contato com técnicos, né, dessas agências que eu falei, do EMATÉ, inclusive o próprio técnico dos bancos, alguns bancos, eles têm sua rede de técnicos que auxilia na elaboração desses projetos, né, e acessar através de uma boa proposta, né, mostrando que vai ter capacidade, inclusive, de pagamento. É um crédito relativamente simples de acessar, muitos agricultores já acessam, e o que a gente traz de novidade é esse aumento no valor, né, no montante, no limite de empréstimos, né, e é um crédito que tem um rebatimento, né, de 40%, o que dá para o agricultor uma boa margem de desconto. Secretária, além disso, também a gente vai ter nessa salenidade o convênio, a assinatura de convênio com relação ao fortalecimento da cadeia produtiva do Caju no estado do Piauí? Sim, vamos ter um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Secretaria da Agricultura Familiar para investimentos, tanto em processos de capacitação junto aos produtores de caju, mas também em implantação de viveiros de mudas e jardins clonais para que a gente possa ter, aumentar um pouco a autonomia da agricultura familiar com relação à produção de mudas de caju, né, e mudas adaptadas à realidade dos agricultores familiares e à realidade climática local. Secretária, para a gente finalizar, isso mostra, né, uma preocupação tanto do governo federal quanto do governo estadual para o agricultor, né, para quem está lá na ponta, para quem tem essas necessidades básicas que a gente conhece para que também tenha a produção, para que tenha comida na mesa, né? Exatamente. E uma novidade também do plano Safra é o Pronaf Jovem e o Pronaf Mulher, né, o que vai fortalecer ainda mais a permanência do jovem no campo com possibilidades, inclusive, de mecanização, de modernização do processo produtivo, o que se torna muito mais atraente para o jovem e transforma o jovem também num empreendedor, né, e valorizando a atividade desse jovem na área rural. Como é que vai ser a atuação desse programa do Pronaf Jovem? É o mesmo processo também do outro, né, tem que ter uma faixa etária até 27 anos e que ele tem que fazer o seu projeto também, apresentar as instituições financeiras, né, buscar o apoio técnico também para a elaboração desse projeto e apresentar as instituições financeiras. Tem também os mesmos rebatimentos que o Pronaf B e ele tem também que ter ou a terra ser dele ou ter uma autorização dos pais para poder utilizar a terra e produzir. O fortalecimento, né, da agricultura no estado do Piauí, né, secretário? Exatamente, é. Obrigado, viu, secretário. Um bom dia para a senhora e boa salenidade. Muito obrigado, Tênis. Bom dia para vocês também. Até logo. Até logo. Bom, dando continuidade aqui ao programa Painel Agro, a gente vai trazer informações agora.